Uma das únicas filósofas estoicas, embora nem sempre reconhecida desse modo no meio acadêmico, foi Pórcia Catão. Pórcia teria sido apresentada à filosofia dela infância por seu pai, Catão. Manteve seus estudos e enfrentou contratempos na vida pessoal e familiar. O primeiro marido morreu em uma guerra civil romana e o pai se suicidou. Seu segundo casamento foi com Brutus, aquele mesmo que assassinou Júlio César. Conta-se que ela suportou tudo com muita resignação e resiliência, valores importantes para o estoicismo. Esta é a chamada filosofia da coragem, mas é realmente muito difícil nos mantermos tranquilos e indiferentes diante das tragédias da vida. Pórcia personificou essa fresa estoica. De forma a complementar, buscou provar sua lealdade em relação ao marido Brutus, fincando uma faca na própria coxa. Com isso, ela queria mostrar que poderia suportar bem a dor e, portanto, seria capaz de guardar o segredo acerca dos planos do seu marido. Conta-se que no dia do assassinato, Pórcia fugiu dos princípios estoicos, de não se deixar abalar por sentimentos e paixões e mostrou-se angustiada e ansiosa com o destino do marido. Ficou inquieta pela casa e atenta a todo e qualquer barulho em volta, enviando mensageiros para saber o que havia acontecido. É possível até que tenha desmaiado? Totalmente compreensível, já que, além de estoica, de uma luta, Pórcia também era humana. Pensar não dói Pensar não dói